Salve galera, beleza? Hoje no canal da Rádio Vox vocês vão curtir essa brasilinha branca aqui Basiquinha de tudo Sintoniza aí Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal da Rádio Vox Eu sou o Rodrigão Reis e se você já sintonizou Convido você a se inscrever aqui no nosso canal E conhecer um pouco mais da Rádio Vox Rádio Vox é um canal voltado para a cultura Air Coolidge Nosso objetivo aqui é trazer ideias de customização para vocês Mas hoje a gente vai trazer essa brasilinha 1981 branca Basiquinha de tudo, viu? Bora lá conhecer, mas antes eu vou chamar o dono aqui Meu grande amigo Rodrigo Tristão Chega mais aí Salve Magrão Obrigado por ter recebido a gente aqui no canal da Rádio Vox Está compartilhando com a gente essa bela brasilinha sua aqui Eu que agradeço a oportunidade também Basiquinha ela, né? É carro de voo Carro de voo, né? Carro de voo, né? Carrinho de voo para passear, para ir no mercado só de final de semana, né? É isso aí Ô Magrão, Brasilinha 81 Vamos mostrar para a galera, vai? Pode ser Vamos mostrar Vamos começar pela parte externa para vocês sentirem o que o Magrão fez nessa brasa aqui Bora lá Magrão conhecer um pouco dessa brasilinha maravilhosa 1971 Carro de voo Carro de voo, basicinha Magrão, que branco que é esse aqui para a gente começar? É o branco polar Branco polar Branco polar Então vamos mostrar um pouco da customização que ele fez nessa brasilia para o lado de fora Bora lá Começando aqui pela frente, Magrão É, eu coloquei os rela, né? Os milhas rela nela Uhum Os faróis são todos originais da Tab Certo Tem um kitzinho Xenon Mas nada demais Deixa eu te fazer uma pergunta Vou até virar a câmera para vocês verem aqui Olha a altura do chão que está aqui Deve estar aqui uns quatro dedos aqui Já é o segundo jogo de capinha que eu tenho que comprar Você tem reserva de jogo de capinha? Que às vezes eu esqueço de tirar eles Passar aí na rua e acabar pegando Tá, beleza Bora lá então, vai, vai continuar Bem, aqui não precisa nem falar nada Calçado nas fucas da Amp aqui Aro 17 Animal Também Caiu em buraco já ou não? Não, graças a Deus não Graças a Deus não Se caixa que perde, né? É, com certeza E dá um pouquinho de dó aí Magrão, 17 A gente sabe que Brasília para roda 17 é um pouco complicado, né? Muita gente às vezes reclama e tal e tudo mais Mas nesse caso aqui Você está trabalhando com que perfil de pneu? Aqui na dianteira é 165-35 Uhum 17 Certo Uso as mangas Uhum Quadro encurtado Tenho mais ou menos uns 4 centímetros encurtado Tá com catraca também ou não? Duas catraca Duas catraca Duas catraca E pega ou não? Não pega em nada Conforto? Tem um pouco Não vou te falar aqui Mas um pouquinho duro de andar Tá, entendi É, mas esteticamente também mostrando, né? Dá uma diferenciada Porque é difícil você pegar Brasília com 17 na frente Justamente Para conseguir encurtar um pouquinho E você vê que aqui, ó galera Vamos ver Vira a câmera para vocês virem aqui, ó Tá bem próximo aqui do chão Bem, teto Você instalou aqui o teto da São Rolf Quanto tempo? Mais ou menos um ano Um ano, né? A gente colocou esse tetinho aqui Esse teto é específico para Brasília Isso Então você optou aqui por uma cor É um vermelho turinho isso aqui ou não? É para acompanhar com o banco também, né? Com o banco, né? É um banco, na verdade A gente vai falar da parte interna Ele é um terracota, né? Isso Mas a gente daqui a pouquinho Vai para a parte interna Para mostrar um pouco para vocês Mas caiu muito bem A tetinha da São Rolf Esse tetinho da São Rolf aqui Bem bacana Bem bacana Na traseira Também nas rodas 17 As talas são as mesmas? Tanto na dianteira São as mesmas talas Só que como o perfil do pneu é menor Parece que a traseira tem tala Tá Aqui eu uso um 205-45 17 também 205-45-17 E tá com o que? Facão? Facão regulável Facão regulável O facão usa amortecedorzinho especial também Mas suspensão mesmo É o facão que faz a diferença E agora vamos para a parte traseira Essa canelude Isso aqui é uma quebra-canela Já queimou canela Isso aí tem que fazer uma tatuagem definitiva Literalmente Caramba, Magrão Que escape é esse, velho? Um escapamentinho nosso aí também Fabricação minha Só para vocês saberem O Magrão aqui Tem uma empresa que é a Magrão VW Parts Né, Magrão? Isso Onde ele produz escape O que mais vocês produzem lá? A alavanca de câmbio Pedal roller Temos também o facão Sim Parte de manga As sensórias em gerais Assim na parte mais de Do Fusca Varente Brasília Combo nós estamos começando agora Porque o Rodrigão Ele deu uma perturbada Que não tem nada para combiner É isso aí Tanto é que eu vou deixar o Instagram do Magrão Para vocês aqui embaixo aí Quiser conferir Entrar em contato com ele aí Mas eu vou mostrar esse escape para vocês Meu amigo Então eu vou mostrar no final do vídeo Fica aí até o final que vocês vão ver A hora que a gente for falar de motor aí Bora lá, Magrão Parte interna dessa brasa Vem, já aqui na parte interna da Brasília A gente nota que ela está com esses bancos Na cor terra-cota Esse banco dianteiro aqui É o do Santana Exclusive 99 É o Recaro? É o Recaro E eu tirei os encostos dele Fechei os encostos E é um banco bem bacana para o carro Gostei que ele é baixo, né? Como é só um pouquinho alto Ajuda um pouco também Não, o banco é muito bonito, cara Isso aqui é um couro, né, cara? É um couro É couro mesmo Não é cor vim, não Tanto na traseira Tanto na dianteira Quanto na traseira aqui, né? A gente vê Essa customização desse banco Nessa cor terra-cota Ficou muito bonito Magrão, dê a volta aqui Para compartilhar com a galera Uma coisa muito bacana Que eu achei no painel dessa Brasília Que é muito difícil de achar, né? O que você pôs aí, cara? Eu consegui achar Na verdade um amigo meu A hora que ele viu Ele falou Porra, Magrão Tem um Contagiro original VDO Que a maioria das Brasílias Ou não vinha nada Ou era o relógio, né? Certo Aqui no lugar do Contagiro Ele vinha o relógio Exatamente Certo O volantinho é um Lenker De madeira e alumínio Muito bonito também Preciso fazer alguma adaptação Para o volantinho? Nada, nada Não preciso fazer nada Tá Alavanca de câmbio? É escate Eu gosto bastante Desse tipo de alavanca Tem os reloginhos também Puxando também Para a partir de, né? Mais os antigos Sim Reloginhos aí, velho? Temperatura de olho? É o cronomark É o padrãozinho Que a galera usa aí Temos mais um Monster Aqui ao lado Esse aí é um dos primeiros Que eu tive Então ficou de xodó Ficou de xodó, né? Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho não, né? Acabou o ritmo Mais um pouquinho na mecânica Vamos mostrar a mecânica Vamos embora O que tem na mecânica Dessa Brasília agora É o Mini 300 Mini treco, né? É o Mini treco Carrinho de vovô É o carro de vovô Bora lá para a mecânica, Magrão Vamos embora A gente já estava saindo Para ir lá ver o motor Quando eu lembrei Eu vi esses dois botões aqui Me fala uma coisa O que tinha aí antigamente? Está desativado ou não? Está desativado A primeira vez Quando eu montei ela Eu coloquei um kit nitro, né? Uhum E tive um pouquinho Dor de cabeça Quebrei umas duas vezes A mecânica Aí eu preferi Deixar fora E partir Por mais Matiu os botãozinhos Se porventura Quiser quebrar mais uma vez Quanto de nitro você tinha aí? Não, era pouquinho Era 30 cavalos Legal Já vindo aqui para a parte de trás Para a gente falar um pouco de mecânica O estepe dele está aqui Que estepe é esse, Magrão? Esse é o da Porsche 77 Da Spard Original Original Eu achei Foi um achado Foi um achado essa rodinha, mano Aí eu só pintei de ver Estava bem judiada, né? Mas não tinha amassado Trenco, nada E que perfil de pneu que anda aqui? Esse daqui é o Smart, né? Ah, o pneuzinho do Smart É o de Smart Legal, cara Bacana Dá um charme aí Para a traseira do carro É, dormado Pelo menos não tem a Pegadinha a Porsche nela aí, né? Mas vamos lá Vamos levantar esse motor Quero ver o que tem debaixo aí Vamos conferir esse motorzinho 1300 Nosso amigo Magrão Vamos lá E sabe que Nunca para de mexer Com certeza, né? Rapaz Se liga Aqui, Rodrigão É, duas Weber, né? São Weber mesmo Não é Amp Duas 44 Capelinha deslocada Tem aí também Vila de curso Pistão Camisa Tem tudo A mecânica dela Tá o quê? 2,2? 2,2 2,2 Mas dá para melhorar um pouquinho ainda Dá, dá para dar um upgrade Eu já comprei umas coisinhas Para dar uma modificada Modo de ignição Distribuidor MSD Vamos dar uma melhoradinha aí Mais para frente Caraca, esse cara Forte para andar, né Magrão? É gostosa, viu? Não tem Não passa vergonha Não passa vergonha Ô Magrão Funciona ela lá Porque Deixa eu virar aqui Deixa eu virar aqui Até para a galera ver Mas eu vou botar para funcionar Porque muita gente me pede aqui no canal Para Pô, liga a Brasília Eu quero Liga o motor Que a gente quer ouvir o barulho do motor Quando é motorzão Bora lá, vai Vamos ligar Vamos fazer essa galera feliz aí Vamos lá E aí? E aí? Deu para sentir o ronquinho dela ou não? Motorzinho mini 300 Basiquinho de tudo É, não é Tem alguma coisinha aí, né? Não vamos mentir também Com certeza Mas tem um 1600 Tá bom Vai que cola Magrão, cara Queria agradecer demais Nossa, eu que agradeço A participação aqui com a gente Tá, valeu mesmo Vou deixar o Instagram do Magrão Para vocês aqui embaixo Para vocês conferirem aí Ou tiver alguma dúvida Se quiser falar com ele Entre em contato Porque esse aqui é o cara Também produz escape Pô, falar nisso Eu fiquei de mostrar o escape Para vocês Que eu falei até o final do vídeo Deixa eu entrar aqui embaixo Vou descer Vamos lá O que a gente não faz Para vocês aí, galera Se liga É um 4 e 1 dimensionado Aham Um 5 oitavo Então ele vai bem Desde um 1.200 1.300 Até um 2.400 Ele tem bastante foro Ele vai para puxar Caramba, velho Animal Tudo isso Deixa eu virar aqui Tudo isso Produzido pelo nosso grande amigo Magrão Valeu mais uma vez Galera Obrigado para todo mundo aí E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau